Hoje chegamos ao 18º Domingo do Tempo Comum e ele se conecta muito com o domingo passado, quando Jesus, diante daquela multidão que passa fome, ele pega aqueles pães, cinco pães e dois peixes e abençoa e começa a dividir para a multidão. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, queriam fazer Jesus rei e ele vai para o monte e depois, com os discípulos, ele atravessa o lago para outra margem. Mas, de manhã cedo, muita gente correu para aquele lugar onde tinha acontecido aquela multiplicação dos pães. Eu não encontro Jesus e aí começo a procurar e atravesso o lago de volta e vou até Cafarnaum, atrás de Jesus, encontro e pergunto, mas quando que o Senhor veio para cá? Claro que a pergunta agora a gente podia ir muito além. Não é só quando, como e de onde vem Jesus? É o mistério de Jesus que agora intriga o povo e Jesus diz assim, olha, vai dizer o que vocês estão procurando? É porque vocês comeram muito pão de graça, encheram a barriga, mas vocês não entenderam nada. Qual foi o sinal? O sinal é aquilo que nos remete no sentido mais profundo, no sentido que está por detrás das coisas. E aí Jesus diz, olha, tem que procurar não esse pão que perece, mas o pão que dura para sempre. Aí, mais uma pergunta do povo. E o que a gente tem que fazer para fazer aquilo que Deus quer? Faça-se a sua vontade, fazer as obras de Deus. E Jesus vai responder, a gente tem que procurar o pão verdadeiro, não o pão que perece. E aí eles pedem, não, então vamos fazer assim. Que sinal o Senhor dá para esse pão verdadeiro? E Jesus vai lá para a grande experiência do povo no deserto e diz, vocês comeram o maná do deserto, mas vocês morreram. E não foi Moisés que deu, foi Deus que deu e ele dá o pão verdadeiro. E aí eles pedem, então, que sinal, que prova o Senhor dá a respeito desse pão verdadeiro? E Jesus vai dizer que lá eles comeram o pão e morreram, mas meu Pai vai dar um pão para a vida eterna. E quem come desse pão não tem mais fome e nunca mais terá sede. E Jesus aí, ele remete também àquele encontro com a samaritana, que queria água para não descer do morro e pegar todo dia essa água viva. E Jesus diz, eu sou a água viva. E ele vai dizer também, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O cego, eu sou a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. No evangelho de João, por detrás de cada sinal, está sempre a pessoa de Jesus, quem ele é para nós. Que nós busquemos cada dia esse pão verdadeiro, o pão da vida, descer do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.